O meu refúgio é sempre você Você desperta no meu coração Um sentimento que me faz viver E me tira da desilusão O meu refúgio é sempre você Você desperta no meu coração Um sentimento que me faz viver E me tira da desilusão Um sentimento que me faz viver